Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, hoje estou aqui com um vídeo muito, muito, muito especial para já, para além do mais, começar já a dizer Feliz Dia Mundial do Ambiente para todos vocês É verdade, para quem não sabe, hoje dia 5 de Junho assinal-se o Dia Mundial do Ambiente um dia muito, muito, muito importante Bom, então, eu acho este dia muito importante não para celebrar, mas para nós tentarmos assim não só hoje, mas todos os dias mas especialmente hoje para assinalar que é muito importante nós tentarmos no nosso dia-a-dia, então, ajudar a combater então esta poluição, este mundo, não é? Isto nós estamos a fazer todos, infelizmente Assim, acho que o dia de hoje é muito importante para nós tomarmos um pouco de consciência daquilo que estamos a fazer e arranjarmos algumas maneiras simples para contribuirmos para mudarmos o nosso mundo, é verdade E assim, por mais insignificante que possa parecer se todos nós contribuímos, nós vamos chegar longe E é por isso mesmo que eu hoje estou aqui com este vídeo tal como vocês viram no título hoje eu vou trazer algumas dicas, algumas maneiras de coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia para ajudar o nosso planeta Então, se vocês estão curiosos, vamos lá! Bom, então, de há um tempo para cá eu tenho tido uma grande, grande, grande curiosidade em, sei lá, ajudar o planeta, não é? Tenho-me interessado muito por estas coisas assim E assim, para quem segue no Instagram que é Isara.oficial, vai lá a seguir já devem ter reparado que eu agora estou a pôr várias coisas a falar muito sobre este assunto porque assim, eu acho que é um assunto muito importante e que deve ser discutido acho que não é uma coisa que devemos ignorar e acho que é muito, muito, muito importante falarmos então sobre isto falarmos sobre o que está a acontecer o crescimento global, alterações climáticas acho que é um tema muito importante e que não deve ser ignorado e é por isso que eu estou aqui, neste vídeo e também no Instagram, a tentar transmitir estas ideias e para convencer mais pessoas então a contribuírem para mudarmos os nossos hábitos Bom, hoje eu trago-vos então aqui algumas maneiras bem simples coisas que nós podemos fazer no nosso dia-a-dia e que vão ajudar tanto o planeta como a nós próprios então, vamos lá Bom, a primeira dica que eu vou dar aqui é uma dica bem simples vocês já pensaram no seguinte imaginem que vocês vão às compras e vocês compram, sei lá, uma caixa de cereais uma caixa de cereais é de cartão o cartão vem do papel que são árvores imaginem assim, se todas as semanas eu comprar uma caixa de cartão de cereais e quando eu comer os cereais a caixa vai para o lixo, não é? mesmo se eu reciclar assim, aqueles recursos foram gastos e se eu todas as vezes jogar a caixa fora vão ser montes de recursos que eu vou usar uma vez e vou gastar e assim, há uma maneira muito mais simples de eu ajudar o ambiente não estar a gastar esses recursos e de ao mesmo tempo ter os meus cereais imaginem se vocês guardassem os vossos cereais e quando eu digo vocês sou eu também, tá? porque ninguém é perfeito e todos nós temos de contribuir imaginem se nós, em vez de todas as semanas gastássemos, sei lá, uma caixa de cereais ou comprássemos um frasco de feijão não sei em vez de estarmos a comprar todas as semanas um recipiente que depois vai para o lixo imaginem se nós guardássemos as coisas em frascos de vidros imaginem se nós comprássemos ao peso as coisas agora há vários permacados já que vendem as coisas ao peso e imaginem que se nós comprássemos as coisas ao peso e depois guardássemos no mesmo frasco de vidro sempre ia ser muito mais fácil tanto para nós ia ser mais barato e não íamos estar todas as semanas a jogar caixas para o lixo não é verdade? assim, para além do que ia ficar muito mais bonito não é? na nossa prateleira os frasquinhos com tudo guardado tanto, sei lá, arroz, cereais, especiarias e é uma maneira bem simples e vai contribuir muito para não estarmos a gastar mais recursos imagina se toda a gente fizesse isto ia ser muito, muito, muito melhor bom, outra dica que eu tenho aqui para vos dar também é assim, começando pelos mais simples não é? não passando já para as mais radicais imaginem se todos nós usássemos sacos de cartão é verdade, de há um tempo para cá tem havido uma grande melhora, não é? agora, quando os sacos de plástico pelo menos aqui em Portugal aumentaram de preço muita gente tem começado a usar mais sacos de cartão mas também não é aquilo de usar o saco de cartão uma vez e jogar fora usem os sacos de cartão o máximo que conseguirem porque mais uma vez a mesma história, não é? de reutilizarmos e não estarmos a gastar mais recursos assim, há vários sacos muito, muito, muito giros há sacos de pano até que são muito engraçados e que são muito mais resistentes para usar e assim, vocês podem personalizar os vossos sacos com mensagens fofinhas eu acho que é muito mais giro do que andarmos com um saco de plástico que vamos usar uma vez e que vai ser logo jogado fora não é verdade? bom, outra coisa que eu quero falar convosco é sobre roupa em segunda mão ah, mas roupa em segunda mão isso é tão estranho isso já alguém usou ah, blá, blá bom, é verdade que assim, não estou dizendo para comprarmos toda a roupa em segunda mão porque eu confesso que de vez em quando sabe muito bem comprar uma roupinha nova mas a roupa em segunda mão é um mundo tão grande e que é tão pouco explorado infelizmente às vezes até não por culpa nossa porque sei lá às vezes nós moramos em sítios onde não há lojas em segunda mão mas assim há tanta, tanta, tanta roupa boa, de qualidade de marcas que estão intactas que estão novas e a preços ótimos e que nós podemos comprar não é? em vez de estarmos mais uma vez a comprar roupa nova a gastar mais recursos sei lá roupa que às vezes já nem é tão boa porque acho que algumas roupas antigas são melhores não é? porque hoje em dia nós vivemos mais uma vez muito naquela de usar uma vez e deitar fora ou de comprar coisas baratas que usamos uma vez e deitamos fora não às vezes por nós mas porque também aquela coisa não tem tanta qualidade e assim há tanta roupa em segunda mão de qualidade e que nós podemos usar e que são muito giras sei lá sapatos, salcetares que ficam muito mais baratos e que são ótimos a roupa em segunda mão é um mundo muito incrível para descobrir mesmo vocês se tiverem roupas que estão boas e que vocês já não usem experimentem pôr à venda na internet e assim a pessoa que vai comprar já não vai ter de estar a ir à loja a comprar uma roupa que talvez ela ia usar e ia deitar logo fora assim a roupa tem um significado não é? se vocês pensarem que aquela roupa já teve uma história e agora vai ter uma história convosco assim achas todo mundo de comprar as coisas em segunda mão desde que estejam em qualidade não é? uma coisa incrível bom outra coisa que quero falar é comer comida vegan epá eu não digo comer tudo não digo para vocês se tornarem vegan assim de um momento para o outro eu própria eu não sou vegan tá? eu como carne e peixe e isso tudo mas a minha irmã ela é vegan e foi através dela da Alice eu amo tanto bom ai quero já dizer aqui que este vídeo que eu estou gravando aqui foi feito em colaboração com ela tá? por isso muito obrigada Alice tá? não me deem só os parabéns só para mim porque a Alice ajudou-me a fazer este vídeo bom assim não estou a dizer para vocês se tornarem vegan de um momento para o outro mas experimentem comer comida vegan assim experimentem um dia tentarem comer só 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 comida vegan assim tentarem não comer carne olha façam um arrozinho tomado que é muito bom experimentem um hambúrguer vegetariano sério eu sempre fui assim uma grande apreciadora de almôndegas e de carne mas de uns tempos para cá eu tenho começado a experimentar mais comidas vegan e assim eu tenho descoberto um universo inteiro de comida maravilhosa e muito 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 saborosa assim coisas que eu nunca pensei experimentar e coisas que eu nunca pensei que fossem boas e afinal até são melhores do que a carne assim hambúrgueres vegan hambúrgueres de cogumelo salsichas vegan seitan oh meu deus eu gosto tanto tanto de seitan talvez para mim antes fosse difícil passar um dia sem comer carne ou sem comer peixe mas agora eu até já chego a passar sei lá eu já chego a passar sei lá 4 ou 5 dias sem comer carne porque sim há tanta coisa boa para nós experimentarmos e às vezes até o próprio medo ou até mesmo a ignorância que nos faz não experimentar as coisas novas por isso experimentem coisas novas experimentem contribuir e vão ver que são sentir muito melhor com vocês mesmos por exemplo quando eu passo uns dias a comer só comida vegan eu sinto muito melhor comigo mesma saber que não estou a comer animais assim saber que não estou a alimentar uma indústria que trata os animais como meros objetos de consumo eu acho que isso é uma parte muito interessante e um ponto de vista muito bom então pessoal foi este o meu vídeo espero que tenham gostado não se esqueçam de partilhar este vídeo ao máximo tá partilha com os vossos amigos com os vossos familiares partilha 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 para todos nós contribuirmos então não se esqueçam de deixar o vosso gostei aí em baixo se inscrever no canal e mais uma vez muito bom dia do ambiente e contribuam como vocês podem tá um beijo para vocês e tchau 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 tchau